Olá, meus amores! E aí, tudo bem com vocês? Já descansaram? Quem não almoçou ainda aí? Espero que vocês já tenham almoçado, já tenham feito um lanche, quem já estava com fome, né, já tinha almoçado lá. Espero que vocês já tenham ido ao banheiro, tomado uma água, porque agora nós estamos aqui reunidos para mais um momento de muito aprendizado. Eu sou a professora Mirce e hoje nós teremos aula de linguagens. A gente vai dar segmento aí ao assunto que nós vimos no primeiro momento, que foi sobre os adjetivos, né? E o que é um adjetivo? Adjetivos são palavras que vão caracterizar o substantivo, que vai conferir a ele uma qualidade, uma característica, um aspecto ou um estado, certo? E eles podem ser flexionados em gênero, que é quando vai ser masculino ou feminino, em número, se está no singular ou plural, e também em grau, né? Se ele está no... se é comparativo ou se é superlativo aí. Mas essa questão de grau nós vamos estudar mais pra frente, tá? Esses adjetivos, eles também são classificados em primitivos ou derivados. Primitivos é quando ele é formado... ele não é formado a partir de outra palavra, certo? É como se fosse a palavra origem. E já no caso dos derivados, eles vão... essas palavras, esses adjetivos derivados, são formados a partir de outra palavra. Por exemplo, adjetivo primitivo nós temos triste, adjetivo derivado nós temos tristonho, certo? Então, tristonho é uma palavra que surgiu a partir de triste. Triste é a palavra origem, né? Então, adjetivo origem aqui. Neste caso, primitivo, tristonho, derivado. Então, as flexões do adjetivo podem acontecer de acordo com o gênero, se ele está no feminino ou no masculino, pode haver aí modificação, né? Que são chamados de adjetivos biformes. Menino, bonito, menina, bonita, né? Então, bonito, bonita vai variar aí de acordo com o substantivo, se ele é feminino ou masculino. E nós temos aqueles adjetivos que são uniformes, né? Que, no caso, uma única forma escrita desse adjetivo é utilizado tanto para o substantivo masculino como feminino. Que é o caso de quê? Que a gente viu na outra aula. Inteligente, feliz, não vai variar de acordo com o gênero, certo? Nós vimos também que esses adjetivos... Ah, também há a locução adjetiva, que é quando nós utilizamos duas palavras, né? Que vão conferir uma característica, duas ou mais, que vão conferir uma característica ao substantivo. E essas locuções adjetivas, elas podem ser substituídas por uma única palavra. Foi o que a gente viu na outra aula, né? Quando a gente colocou filmes de criança. De criança está caracterizando o substantivo filmes, mas pode ser substituído por infantis. Então, filmes infantis, certo? Então, nós substituímos a locução adjetiva por uma única palavra. Locução adjetiva quando essa característica, né? Ela é fornecida aí ao substantivo com a utilização de duas ou mais palavras, certo? E nós vimos também ainda os adjetivos pátrios, né? São aqueles adjetivos que vão indicar a origem, né? Por exemplo, feirense, né? Menino feirense significa que é um menino que nasceu em Feira de Santana. E eu trouxe aqui para vocês um texto, né? Que é sobre a menina Tecelã, o título do texto é A Menina Tecelã, de Marina Colossante, né? E a gente vai trabalhar com eles, com esse texto, Adjetivos e sua flexão. Como é que eles aparecem aí nos contos. Vamos assistir? Pianças, eu sou a professora Mirti E hoje irei contar para vocês o conto A Moça Tecelã, de Marina Colossante. Acordava ainda no escuro, como se ouvisse o sol chegando atrás das beiradas da noite. E logo sentava-se ao tear, linha clara para começar o dia, Delicado traço cor da luz, que ela ia passando entre os fios estendidos. Enquanto, lá fora, a claridade da manhã desenhava o horizonte. Depois, lãs mais vivas, quentes lãs, iam tecendo hora a hora, Em longo tapete que nunca acabava. Se era forte demais o sol, e no jardim pendiam as pétalas, A moça colocava na lançadeira grossos fios cinzentos de algodão, mas pique ao fundo. Em breve, na penumbra, trazida pelas nuvens, Escolhia um fio de prata, que em pontos longos rebordava sobre o tecido. Leve à chuva, vinha cumprimentá-la. A janela Mas se durante muitos dias o vento e o frio brigavam com as folhas e espantavam os pássaros, Bastava a moça tecer com seus belos fios dourados para que o sol voltasse a acalmar a natureza. Assim, jogando a lançadeira de um lado para o outro e batendo os grandes pentes do tear para a frente e para trás, A moça passava os seus dias. Nada lhe faltava. Na hora da fome tecia um lindo peixe, com cuidado de escamas, e eis que o peixe estava na mesa, pronto para ser comido. Se sede vinha, suave era a lã cor de leite que entremeava o tapete. E à noite, depois de lançar seu fio de escuridão, dormia tranquila. Tecer era tudo o que fazia, tecer era tudo o que queria fazer, mas tecendo e tecendo, ela própria trouxe o tempo em que se sentiu sozinha. E pela primeira vez, pensou em como seria bom ter um marido ao lado. Não esperou o dia seguinte, com o capricho de quem tenta uma coisa nunca conhecida, começou a entremear no tapete as lãs e as cores que lhe dariam companhia. E aos poucos, seu desejo foi aparecendo, chapéu emplumado, rosto barbado, corpo aprumado, sapato engraxado. Estava justamente acabando de entremear o último fio na ponta dos sapatos quando bateram a porta. Nem precisou abrir. O moço meteu a mão na macineta, tirou o chapéu de pluma e foi entrando em sua vida. Aquela noite, deitada no ombro dele, a moça pensou nos lindos filhos que teceria para aumentar ainda mais sua felicidade. E feliz foi, durante algum tempo. Mas se o homem tinha pensado em filhos, logo se esqueceu, porque tinha descoberto o poder do Tear. E nada mais pensou, a não ser nas coisas todas que ele poderia lhe dar. Uma casa melhor é necessária, disse para a mulher. E parecia justo, agora que eram dois. Mas, antes, exigiu que escolhesse as mais belas lãs cor de tijolo, fios verdes para os batentes e pressa para a casa acontecer. Mas pronta a casa, já não lhe pareceu suficiente. Para que ter uma casa se podemos ter um palácio? Perguntou. Sem querer resposta, imediatamente ordenou para que fosse de pedra com arremates em prata. Dias e dias, semanas e meses, trabalhou a moça tecendo tetos e portas e pátios, escadas e salas e poços. A neve caía lá fora, e ela não tinha tempo para chamar o sol. A noite chegava, e ela não tinha tempo para arrematar o dia. Descia e entristecia, enquanto, sem parar, batiam os pentes, acompanhando o ritmo da lançadeira. Afinal, o palácio ficou pronto. E, entre tantos condos, o marido escolheu para ela o seu tear, o mais alto quarto da mais alta torre. É, para que ninguém saiba do tapete, disse ele. E, antes de trancar a porta, a chave a divertiu. Faltam as estrebarias, e não se esqueça dos cavalos. Sem descanso, descia a mulher os caprichos do marido, enchendo o palácio de luxos, os cofres de moedas e as salas de criados. Descer era tudo o que fazia, descer era tudo o que queria fazer. E, descendo, ela própria trouxe o tempo em que sua tristeza lhe pareceu maior que o palácio com todos os seus tesouros. E, pela primeira vez, pensou como seria bom estar sozinha de novo. Só esperou anoitecer. Levantou-se enquanto o marido dormia, sonhando com novas exigências. E, descalça, para não fazer barulho, subiu a longa escada da torre. Sentou-se ao tear. Desta vez, não precisou escolher linha nenhuma. Segurou a lançadeira ao contrário, e, jogando-se a veloz, de um lado para o outro, começou a desfazer seu tecido. Desceu os cavalos, desteceu os cavalos, desteceu as carruagens, as estrebarias, os jardins. Depois, desteceu os criados e o palácio e todas as maravilhas que continham. E, novamente, viu a sua casa pequena e sorriu para o jardim da janela. A noite acabava, quando o marido, estranhando a cama dura, acordou e, espantado, olhou em volta. Não teve tempo de se levantar. Ela já desfazia o desenho escuro dos sapatos. E ele viu seus pés desaparecendo. Sumindo as pernas. Rápido, o nada subiu-lhe pelo corpo. Tomou o peito aprumado e emplumado o chapéu. Então, como se ouvisse a chegada do sol, a moça escolheu uma linha clara. E foi passando a defagar entre os fios, delicado traço de luz, que a manhã repetiu na linha do horizonte. E, assim, a gente começa a nossa aula, fazendo uma análise desse conto que a gente acabou de ouvir. E, para que a gente possa aprofundar o assunto que a gente viu no primeiro momento, sobre os adjetivos. Vamos aos slides? Aqui nós temos, vamos falar aí sobre os adjetivos e sua flexão. Como é que eles aparecem nos contos? Nós já vimos a história, a moça Tesselam, né? E vamos refletir sobre esse conto. Quem são os personagens principais do conto, né? Essa história aí que começa com a moça Tesselam e ela, por se sentir sozinha, ela tece o próprio marido, né? O marido para ela. Então, os principais personagens da história seria a moça Tesselam e o seu marido, né? E quais características desses personagens? A moça Tesselam, que era uma moça muito batalhadora, né? Que gostava de tecer. Ela se sentia feliz ao tecer. Só que, em um certo momento, ela começa a ficar triste, né? Mesmo depois dela ter tecido aí o seu marido, devido à ambição do mesmo, ela começa a se entristecer. E esse personagem, né? Que é o marido da Tesselam, ele já é uma pessoa ambiciosa, de certa forma, egoísta também, né? Porque não pensa nela, ele pensa só em obter riquezas a partir do trabalho dela ali, tecendo as coisas. E onde é que ocorreram os principais acontecimentos, né? É no quarto do Tear, né? Foi o local principal aí. Até que ela começa a tecer a casa e ele, ambicioso, quer algo maior, e ela tece também o castelo. São os locais onde passa aí toda essa história, né? Como é que eram esses locais? Mas, no caso, o palácio, né? Grandioso, a casa, uma casa mais simples. Inicia-se primeiro dentro de um quartinho de Tear, quando ela começa a tecer ali, que é um local mais simples, até chegar a uma casa, que é o pedido aí do marido dela, né? Que eles deveriam ter uma casa. E ele, quando viu o que ela sabia fazer, ele pensou assim, ah, ela pode fazer mais. E aí ele pede pra ela tecer também um castelo grandioso aí, né? E o que a moça fez quando ela começou a se sentir sozinha? No primeiro momento, antes dela tecer o marido, ela estava ali muito triste, ela estava se sentindo sozinha. E pra ela acabar com essa solidão dela, ela teceu aí o seu marido, o marido para ela. Só que o marido dela começou a comportar-se de forma diferente depois de casado, não foi mesmo? De que forma? Ele passou a ser aí um cara mais ambicioso. E o que que fez ela se sentir frustrada e triste? Essa ambição do próprio marido, de querer que ela tecesse as coisas pra ele, e ela o tempo todo ali tecendo, né? E ele querendo sempre mais, sempre mais, sempre mais. E aí ela começou a ficar frustrada e triste. E o que que foi que ela fez pra acabar com essa frustração, com essa tristeza? Ela começou a destecer o que ela tinha tecido, né? Inclusive o próprio marido. Observe esse trecho. Acordava ainda no escuro, como se ouvisse o sol chegando atrás das beiradas da noite. E logo sentava-se ao tear. Linha clara para começar o dia. Delicado traço, cor da luz, que ela ia passando entre os fios estendidos, enquanto lá fora, a claridade da manhã desenhava o horizonte. Depois, lãs mais vivas, quentes lãs, iam tecendo hora a hora em longo tapete que nunca acabava. Aqui nesse trecho, nós temos aí algumas palavras que são adjetivos. Por que que são adjetivos? Porque são palavras que estão caracterizando o substantivo. Estão dando qualidade aí. Qualidade não. Estão qualificando aí esse substantivo. Estão caracterizando esse substantivo. Lembra que na outra aula a gente falou para não utilizar esse termo, dando qualidade, porque qualidade subtende que é algo positivo e pode ser que não seja, certo? Então, está qualificando aí, certo? Nós temos aqui, por exemplo, linha clara, delicado traço, fios estendidos, lãs mais vivas, no caso vivas está caracterizando aí a palavra lãs, quentes lãs, longo tapete. Essas palavras, clara, delicado, estendidos, vivas, quentes e longo, são palavras dentro aí da classificação aí que podem ser classificadas como adjetivos, porque estão caracterizando, estão qualificando o substantivo, certo? Dentro da classe gramatical, essas palavras são adjetivos. Você sabe o que que são essas palavras destacadas? Olha aqui, linha clara, delicado traço, lãs mais vivas, longo tapete e os estendidos. Nós temos as palavras destacadas, clara, delicado, vivas, longo e estendidos. Nós vimos aí já essas palavras dentro do texto e a gente já sabe que se trata de palavras que são adjetivos, né? Por quê? Porque estão caracterizando, estão qualificando o substantivo. E assim, nós vamos reforçar um pouquinho mais aí sobre os adjetivos. Aí nós temos uma frase, que dia ensolarado, né? Ensolarado é uma característica do dia. Estamos qualificando o dia como um dia ensolarado, que é um dia de sol. Olha que legal, dia ensolarado, né? Nós temos aí o quê? Um adjetivo. Ele é primitivo ou ele é derivado? Ele é um adjetivo? Derivado. O ensolarado vem de sol, né? E ele é simples ou composto? Ele é simples, porque representa um único radical, certo? E outra coisa legal, e se eu colocasse assim, que dia de sol? De sol, nós já iríamos utilizar aí, neste caso, duas palavras. O de sol, né? Para representar aí uma qualificação do dia. De sol seria o quê? Locução adjetiva. E essa locução adjetiva de sol poderia ser substituída por uma única palavra, que seria o quê? Ensolarado, certo? Então, adjetivo é aquilo que qualifica o substantivo. Olha só essa tirinha aqui. As melhores piadas do menino maluquinho. É estranho. Para mamãe, eu sou respondona. Para o papai, eu sou dengosa. E para as visitas, eu sou super educada. É isso aí. A vida é um teatro, Julieta. Mas quem escreveu seus papéis não tem nenhuma originalidade. Olha aí que adjetivos aparecem aí nessa tirinha. Nós temos aqui, ó, respondona, dengosa, super educada. São o quê? Adjetivos. Nós temos aí, dengosa, né? Que vem de dengo, né? Que é um adjetivo o quê? Derivado. Nós temos aí, super educada, que seria o quê? Um adjetivo composto, que é formado por duas palavras. Super e educada, né? Respondona. Nós temos aí um adjetivo simples. Aqui, originalidade. Nós temos um adjetivo simples. E derivado também, porque vem da palavra original, né? Essas palavras, então, que a gente viu lá na outra aula. Bonito, feio, fraco, grande, velho, inteligente, bom, intrigante. Vocês já sabem o que são? Eu acredito que sim, né? São o quê? Adjetivos. Já sabem como utilizar? Também, né? Porque essas palavras, elas são utilizadas para qualificar o quê? O substantivo, né? Que pode ser um ser, um objeto. Todos esses substantivos, será que eles receberam qualidade ou eles foram qualificados? Olha só. Garoto infeliz, roupas desgastadas. Dia monótono, resultados negativos. Será que foram qualificados ou receberam qualidade? Eu falei que quando a gente recebe qualidade, é algo positivo, né? Mas será se garoto infeliz, infeliz é algo positivo? Desgastadas, roupas desgastadas. Será se desgastados aí é positivo? Dia monótono, né? Aquele dia repetitivo, a mesma coisa. Se monótono é algo positivo, resultados negativos. Imagine aí vocês terem resultados negativos aí nas avaliações. E aí? É algo positivo? Não, é algo negativo. Então, neste caso, esses substantivos, eles não receberam qualidade. Eles foram qualificados, certo? Bom, entendemos que qualidade se revela em algo positivo. Todas as adjetivações acima afirmadas parecem não denotar tal aspecto. Concorda? Então, se qualidade é para algo positivo e todas essas adjetivações aí, elas não parecem denotar um aspecto positivo, então não poderia ser qualidade, né? Receber qualidade. Deveria ser o quê? Elas foram qualificadas. No caso dos substantivos, foram qualificados, certo? Assim, prefira sempre atribuir ao adjetivo a função que lhe é cabida, ou seja, a de qualificar e não de receber qualidade, né? Tendo em vista que qualificar tanto pode ser visto como uma ação realizada no bom sentido, quanto num sentido negativo também, né? E não ser tão positivo assim, né? Assim, adjetivo. O que que é adjetivo? Diante de tudo o que a gente já viu aí sobre adjetivo, o que que seria adjetivo? Adjetivo é a palavra variável, né? Que pode variar aí em gênero, masculino ou feminino. Número, que seria o quê? Plural, singular ou plural. E grau, que é comparativo e superlativo, que é algo que a gente vai aprofundar mais pra frente, que caracteriza o substantivo, indicando-lhe o quê? Qualidade, estado, modo, ser ou aspecto. Como, por exemplo, homem bom, pessoa doente, mulher honesta, dia chuvoso, carro sujo, bom, doente, honesto, chuvoso e sujo, são adjetivos, certo? Aí aqui nós temos, o problema é que ele nunca concorda comigo. Aí fica errado, né? O adjetivo sempre tem que concordar com o substantivo. E assim a gente vai diferenciar que o substantivo do adjetivo, a gente pode transformar um substantivo em adjetivo, certo? E aí nós temos, tudo o que eu posso ter é substantivo. Tudo o que eu posso ser ou estar vai ser adjetivo. A regrinha básica. Se é algo que eu posso ter, substantivo. Se é algo que eu posso ser ou estar, é um adjetivo. Por exemplo, eu posso ter beleza, inocência, inteligência, pressão e pureza. Eu posso ter isso. Então isso aí seria o quê? Substantivo. As palavras beleza, inocência, inteligência, pressão, pureza, são substantivo. Já no caso de belo, inocente, inteligente, pressionado, puro, é algo que eu posso ser ou posso estar. Por exemplo, eu posso ser belo, eu posso ser inocente, eu posso ser inteligente, eu posso ser pressionado ou estar sendo pressionado, e eu posso ser puro ou eu posso estar feliz também, né? Eu posso estar triste também. Neste caso também seria o quê? Adjetivo. Então, para vocês conseguirem aí classificar essas palavras em substantivo e adjetivo, é só vocês pensarem sobre isso, né? Se eu posso ter, é substantivo. Se eu posso ser ou estar, seria o quê? Adjetivo. E aqui, para a gente transformar substantivos em adjetivos, nós acrescentamos a eles, né, sufixos, que pode ser oso ou osa. Assim, por exemplo, chuva é um substantivo. Eu posso transformar chuva em um adjetivo, que é o quê? Chuvosa, chuvoso, né? Também dia, chuvoso. Medo, medroso, medrosa. Fama, substantivo fama, sendo transformado em adjetivo. Famoso, famosa. Atenção, atencioso, atenciosa. Perigo, perigoso, perigosa. Amor, amoroso, amorosa. Veneno, venenoso, venenosa. Então, para eu transformar um substantivo em adjetivo, basta eu acrescentar a ele aí o sufixo oso e osa, que ele vai ser um adjetivo, certo? Hamlet, o que é o amor? Amor é um substantivo. Simples, masculino e abstrato. E aí, dentro da classe gramatical, por que simples em relação ao número, né? Masculino, a palavra masculina, abstrato, que é algo que não pode ser tocado. Você é tão romântico, é apenas uma charge aí sobre o substantivo. Bom, gente, hoje vocês puderam aí aprender um pouquinho mais sobre os adjetivos. Todos vocês já sabem que adjetivo é aquilo que qualifica ou caracteriza um ser, né? Que vai conferir o quê? A ele uma qualidade, uma característica, um aspecto, um estado. Ele pode ser classificado em primitivo, derivado, simples e composto. Ele vai variar, né? No caso, a flexão dele vai estar de acordo com o número, que é se é no singular ou plural, de acordo com o gênero, se é masculino ou feminino, no caso, para aqueles adjetivos biformes. Ou nós temos vários adjetivos também uniformes, que são aqueles que não variam de acordo com o gênero. Nós estudamos também sobre os adjetivos pátrios, né? São aqueles adjetivos que vão fornecer informações quanto à origem, né? Perense, europeu, brasileiro, né? A gente sabe aí a origem das pessoas a partir desses adjetivos. Estudamos também sobre locução adjetivos, que é quando essa característica, né? Essa qualificação, ela acontece através do uso de duas ou mais palavras, né? E agora, Pró, o que eu vou fazer? Agora vocês vão pegar aí o percurso pedagógico de vocês, isso mesmo. Vocês vão ler direitinho aí a parte de orientações, né? Que foram dadas aí pelo seu professor, pela sua professora, pegar as atividades e realizar essas atividades da melhor forma possível, com muito capricho. Pró, eu estou com dúvida. E agora, o que eu faço? Vai lá no nosso canal, Seduc de Feira de Santana, no YouTube, que essas aulas estarão lá disponíveis para vocês. Vocês podem assistir o nosso primeiro momento, vocês podem assistir o nosso segundo momento, quantas vezes vocês acharem necessárias, né? Para que vocês possam aí compreender melhor o conteúdo e realizar a atividade da melhor forma possível. E sentiu alguma dúvida a mais, além do que a gente passou aqui para vocês? Talvez vocês podem estar fazendo essas anotações aí no caderno de vocês, para quando vocês estiverem no momento presencial com o seu professor, com a sua professora, vocês tirarem as dúvidas de vocês. E agora, o que vocês vão fazer para que vocês possam aprender mais ainda? Praticar, né? Então, pegue o seu percurso e realize a sua atividade. Eu vou ficando por aqui. Um beijo no coração de cada um de vocês. E a gente se encontra na próxima aula. Tchau, tchau.